E aí meu povo, manhã de sábado, eu comprei já tem mais de duas semanas gente, eu comprei um pão no Mercado Livre, deixa eu acender a luz aqui, vai ficar melhor, vou mostrar pra vocês, pão proteico, e eu resolvi fazer ele hoje junto com vocês, se for bom eu vou falar, se for ruim eu vou falar também, olha, comprei no Mercado Livre gente, não foi barato, pão nuvem, low carb, sem glúten, sem adição de açúcar, sem lactose, 200 gramas, aí, tá vendo, adivinha quanto foi isso aqui gente, 27 reais, 27 reais, vambora fazer gente, chegar vocês mais pra cá, vamos lá, o que tá pedindo aqui atrás na embalagem é somente, somente, 300 ml de água fria, vamos lá, deixa eu só confirmar aqui de novo, 300 ml de água fria, e o conteúdo todo do pacote gente, só isso, daí vou botar aqui pra bater na batedeira, eu vou dar uma misturadinha antes, pra evitar desse pó subir todo, aí vai bater em 5, 10 minutos, diz que ele tem que ficar igual neve, sabe, enfim, gente, vamos lá, e vai aumentando aos poucos a batedeira, tá? Tchau! E aí 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 Bom, gente Eu vou untar agora essa forma aqui Ela é Ela é antiaderente Mas mesmo assim eu unto, tá? É uma mania que eu tenho, gente Eu nunca boto sem untar, não, tá? E eu acredito que não vai dar tudo numa... numa forma só, não Olha, ficou bem, olha, ficou bem... deixa eu tirar aqui da frente pra vocês verem Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o meu forno já tá pré-aquecendo ali É, eu vou ter aqui, é, eu vou ter que botar aqui, é, eu vou ter que botar a outra forma, sobrou um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou botar aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, eu vou botar nessa 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 aqui, ó, mas vamos lá e não vai ficar baixinha não provavelmente esse pão também deve crescer né gente eu acho vamos ver se ficar bom vocês vão saber junto comigo se ficar ruim também vão saber bom agora vai pro forno tá dizendo pra ficar quanto tempo no forno asse por aproximadamente 25 a 30 minutos evite abrir o forno antes de 20 minutos de cozimento então vamos lá são 9 horas da matina vai pro forno agora eu volto com ele pronto olha como é que cresceu o negócio gente vocês viram meu Deus já vai dar 25 minutos já vai dar ali 25 minutos já vai dar ali 25 minutos meu Deus ficou enorme e eu achando que o negócio não ia crescer muito olha eu subestimando o pão eu subestimei o pão eu acho que eu já vou desligar porque ele já tá bem escuro em cima né eu vou desligar pra não queimar vamos pegar vamos pegar nossa tá até difícil de pegar olha aí ai 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 olha isso não tô levando fé nesse pão não isso deve ter gosto de clara de ovo pura alguém de vocês aí já comeu desse pão escreve aí embaixo eu vou tentar desenformar deixa eu pegar uma travessa melhor lá peraí uma travessa oval vamos lá peguei essa aqui ó bora tentar desenformar o bichinho botar vocês pra baixo pra vocês acompanhar ah ele tá soltinho ui ele tá soltinho gente vem ó soltinho leve igual uma pluma nossa gente sério isso deve tá com um gordo de ovo isso deve tá com um gordo de ovo gente não tô levando fé no pão não tá dando pra ver não é fofo pensei que fosse ficar fofinho vamos botar uma manteiguinha aqui ó agora agora é agora é agora vamos lá e aí oi 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 Parece isopor Hummm Hummm Uh uh Gente, parece isopor Não gostei não Não gostei nada Ó Não gostei Não É até difícil de engolir Nossa senhora Nossa, não gostei não disso não Pelo amor Que que é isso rapaz Vale a pena Levar pra minha mãe Nossa, coisa horrorosa isso aqui Pera aí Vamos lá Ah, minha mãe ainda tá dormindo Ah, que dó Minha mãe ainda tá dormindo Ah, meu Deus Já era, gente Já era Gente, eu não vou nem comer esse pedaço aqui Não gostei Não gostei 27 reais Esse troço é horrível Horroroso Horroroso Se alguém quiser comprar Pra experimentar Compre Mas não vai ser por indicação minha Tá E eu achei que eu ia tomar café gostoso com pãozinho Me arrependi É isso, gente Vou encerrar o vídeo Pê da vida Porque Eu vou ter que pedir outra coisa aqui Eu acho que eu vou fazer uma panqueca Eu vou comer Porque Depois desse pão Horroroso É isso, povo Beijo Fui